E aí galerinha, beleza? Mais um Guilherme Motos, mais um vídeo, hoje um giro rápido na oficina galera Estamos aqui na loja 2, isso mesmo, aqui na recepção, aqui você vem aguardando a sua moto Com tranquilidade galera, é isso aí, como que tá aqui hoje, casa cheia galera, muito serviço Graças a Deus, quero agradecer a cada um de vocês que estão acompanhando o nosso canal E é isso aí galera, Maxine pra verificação, Cityclass também, verificação E estamos com a Citycom pra revisão galera, revisão padrão Tá quase finalizando, aí o Carlos, dá um salve aí Carlos Aê mano, eu tô com o Gerson, tá finalizando aqui galera, o aperto do sistema de tração Isso aí, vamos torquear devidamente, pra não ter problema Tá quase finalizando, mais uma revisão galera, é isso aí Se tá precisando fazer a sua revisão, não sabe onde levar, traga pra gente galera E aqui tem uma Horizon também, aguardando Estamos aqui na Alcântara Machado 201, próximo ao Brás, ao lado da estação de metrô Parque Dom Pedro galera Estamos aqui na Radial Leste, deixa eu virar aqui, ver se vai dar pra pegar um pouquinho Aqui é a Radial Leste, bem logo à frente aqui, pra quem vai subir pro elevado Estamos de frente aqui galera, ponte de referência, relato, ferramentas, pra quem conhece E é isso aí, quer fazer sua revisão? Então, liga a agenda ou manda seu e-mail Vamos ver datas melhores para fazer o serviço Temos a loja aqui na Parque Dom Pedro e também em Itaquera Veja qual fica melhor pra você e é só fazer seu agendamento Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha Assim que se inscrever, ative aqui embaixo o sininho Que você será notificado a cada vídeo novo Dessa forma você não perde nada galera Já conhece nosso Instagram Oliver Motos Oliver Underline Motos É isso aí, curte lá Segue a gente galerinha Um forte abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu galerinha